Teleaula Parnamirim Sou o professor Francisco José, como alguns já me conhecem, pode chamar também professor FJ, e hoje nós vamos trabalhar com equações do segundo grau. É claro, continuando a aula anterior, vamos para a parte 2, ok? E aí, na aula anterior, ou seja, na última aula, nós vimos o seguinte, a definição de uma equação do segundo grau, formas de uma equação do segundo grau, raiz ou solução de uma equação do segundo grau do tipo AX² mais C igual a zero, ok? E hoje, nós vamos aprender, nesta aula de hoje, equação do segundo grau a encontrar a solução, ou seja, dando continuidade à solução que já estávamos vendo na nossa aula anterior, certo? Ao final da aula, você deverá estar pronto para, primeiro, identificar o tipo de equação do segundo grau e seus coeficientes. É claro, vimos isso na aula anterior, mas precisamos, né, estar por dentro, quando nós vemos uma equação do segundo grau, a identificar como é que essa equação do segundo grau, ela está se mostrando e o tipo, realmente, que ela forma. Encontrar a raiz ou solução de uma equação do segundo grau e também resolver problemas envolvendo equação do segundo grau, ok? Esperamos que, ao final desta aula, você perceba a importância de você conhecer como solucionar uma equação do segundo grau, ok? Vamos solucionar um problema logo da aula anterior. Vamos começar, nesta aula de hoje, com este problema, certo? Diz o seguinte, um terreno de forma retangular será dividido em dois terrenos quadrados iguais. Se a área do terreno retangular é de 162 metros quadrados, qual será a medida do lado de cada terreno quadrado? Se você assistiu a aula anterior, você deve ter visto, né, já esse problema. Só que a gente mostrou o problema só para identificar a equação. Hoje nós vamos solucionar esse problema. Está aqui o terreno, né, mostrando duas áreas quadradas. Aqui a sua área de 162 metros quadrados. E aí, se a medida de cada lado, né, desse quadrado é x, então a área de cada quadrado desse que vocês estão vendo é x ao quadrado. E como é que nós podemos montar essa equação a partir deste problema, ok? Então, veja bem. A área total é a soma das áreas dos quadrados. Se um quadrado é x ao quadrado, lógico, os dois quadrados vão dar 2x ao quadrado. Isso é igual a 162, que é a sua área. A partir daí, né, nós sabemos já que é uma equação do segundo grau e também vimos na aula anterior como resolver. Só que aqui nós vamos realmente mostrar a vocês também como fazer essa resolução. Primeiro passo, eu trouxe 162 para o primeiro membro, ou seja, é como se eu tivesse diminuído 162 tanto do primeiro membro como do segundo membro e ficamos agora, né, com a equação bonitinha do segundo grau. Bonitinha que eu digo, gente, é só na expressão. Ela é de forma o quê? Reduzida ou a forma geral dessa equação. A partir deste conhecimento, nós podemos encontrar os coeficientes dessa equação. Que são eles, ó. A é igual a 2, ou seja, o coeficiente que acompanha x², o B, que não aparece, é zero, e o C, que é o termo independente da nossa equação, é menos 162. Então, nós temos uma equação do segundo grau, só para você relembrar, de forma incompleta, já que o coeficiente B é igual a zero. A partir deste conhecimento, agora vamos resolver. Quando o coeficiente B é zero, ou seja, A e C são diferentes de zero, nós podemos resolver como se estivéssemos resolvendo uma equação do primeiro grau. E como é que eu resolvo a equação do primeiro grau? Você já deve lembrar, letra para um lado e número para outro. Então, isso nós vamos agora tentar fazer de forma prática com vocês. Olha como é que vai ficar. 2x² igual a 162. Aí você pode pensar, ah, ele estava negativo, só que ele estava no primeiro membro. e é como se nós passássemos ele para o segundo membro e ele foi o quê? Positivo. É a mesma coisa que tivéssemos adicionado 162 ao primeiro e ao segundo membro. Ok? Então, tendo isso aí, nós queremos encontrar o valor de quem? De X. Então, se eu quero encontrar o valor de X, eu vou tentar isolá-lo. Esse 2 que está antes do X, ele está fazendo o quê? Multiplicando. Então, se ele está multiplicando, ele pode ir para o outro lado, o quê? Dividido. Então, vai ficar X² igual a 162 dividido por 2. E essa divisão, lógico, vai dar 81. E agora, nós temos um 2, só que ele está acima do X. Ou seja, nós temos X². quadrado. E eu quero me livrar desse quadrado, porque eu quero só o valor de X. Eu tenho dois valores que elevado ao quadrado vai dar 81. Que valores são esses? Você pega um número multiplicado por ele mesmo que deu 81. Se você pensou em 9, pensou certo. Então, X, ele tanto pode ser, aqui, nesse caso, menos 9, como ele pode ser 9. Professor, por que esse menos 9? Porque, como eu falei na aula anterior, menos 9 vezes menos 9 vai dar 81 positivo. E 9 vezes 9 também vai dar 81 positivo. Só que, para o problema em questão, esse menos 9 não vai servir, porque nós estamos trabalhando com medidas. Então, por nós estarmos trabalhando com medidas, X aqui fica sendo só 9. E aí, nós encontramos o lado desse quadrado aqui, ou de um desses quadrados que estamos apresentando para vocês. Ok? Agora, vamos para o segundo caso. O primeiro caso é quando B era igual a zero. O segundo caso, gente, você tem uma equação desse tipo aí, AX quadrado igual a zero. É uma equação de segundo grau? É, porque o A é diferente de zero. só que nesse caso aí, o B e o C não aparecem. Significa que B e C são iguais a zero. E como fazer uma equação desse tipo? Não se preocupe, vamos colocar aqui os exemplos para vocês conferirem. Olha o primeiro exemplo. 3X quadrado igual a zero. É uma equação do segundo grau, porém, o que nós podemos ver aqui é que só A é diferente de zero. Nesse caso aí, nós queremos o valor de X, calculamos, gente, como se fosse o primeiro caso, como se fosse uma equação simples do primeiro grau. Como assim? O 3 está fazendo o que aqui? Multiplicando. Se ele está multiplicando, nós passamos ele para o outro lado, ele dividido. E aí, vamos ficar com X quadrado igual a zero dividido por 3. Lógico, gente, que esse método aqui que nós fazemos é o método prático mais coerente quando nós estamos começando a estudar a equação, seria dizer que dividimos por 3 o primeiro membro e dividimos por 3 o segundo membro. Mas de forma prática, ele já fica assim, certo? E se X quadrado é igual a zero dividido por 3, zero dividido por qualquer valor, claro, diferente de zero, no caso, a resposta vai ser zero, certo? E aqui, nós temos X quadrado igual a zero. Quais são os dois números que elevaram ao quadrado de zero? Ou apenas um número, já que depois da igualdade nós temos o zero? Então, nós temos que X vai ser mais ou menos raiz quadrada de zero. E a raiz quadrada de zero, gente, é o próprio zero. E vocês devem saber que não existe essa história de mais zero e menos zero. Zero é zero, certo? Nem positivo, e nem negativo, ok? Então, olha, observe agora outros exemplos. Coloquei aqui, menos 8X quadrado igual a zero. E o outro exemplo, nós temos 2,5X quadrado também igual a zero. Vocês têm dúvida qual vai ser a solução também dessas equações? Se você observar bem, o número que eu multiplico menos 8 para que eu chegue lá igual a zero, só pode ser quem, gente? Só pode ser zero. Então, nessas duas outras equações, X também vai ser igual a zero. Então, o segundo caso, gente, é esse, bem simples. É o caso onde A é diferente de zero, porém, B e C são iguais a zero. Agora, vamos partir para o nosso terceiro caso. O terceiro caso já diz que A e B são diferentes de zero. Aí só não vai aparecer o coeficiente C, como vocês estão vendo aí o tipo da equação, é AX quadrado mais BX igual a zero e A e B são, de fato, diferentes de zero. Vamos para um exemplo. Qual é o número que tem o dobro do seu quadrado igual ao seu quadro? O dobro do seu quadrado igual ao seu quadro. Primeiro, eu não sei quem é esse número. Se eu não sei quem é esse número, eu posso denominar de alguma letra. Como nós estamos acostumados aqui a trabalhar com a variável X ou a incógnita X, vamos chamar esse número de X? Ok? O dobro do seu quadrado seria duas vezes X ao quadrado. e se esse número é X, o quádruplo desse número vai ser 4X. Ok? Agora, vamos montar a nossa equação. Como está dizendo que o dobro do seu quadrado é igual ao seu quadro, vai ficar assim. 2X quadrado igual a 4X. Nesse caso aí, podemos trazer o 4X que está no segundo membro, de forma mais prática, ele está positivo e ele vem para o primeiro membro negativo, vai ficar 2X quadrado menos 4X igual a zero. Veja essa equação aqui e veja o exemplo que foi dado aqui em cima. Então, nesse caso, aqui nós temos o coeficiente A que é 2, nós temos o coeficiente B que é menos 4 e o C que não aparece, lógico, vai ser zero. Então, como resolver essa equação? nós colocamos aqui o primeiro passo, daqui a pouco eu vou dar mais detalhes como resolver esse tipo de equação. Mas, de primeira vista, vamos ver o seguinte, colocamos X em evidência, que é colocar em evidência, você já deve ter visto lá no oitavo ano sobre os tipos de fatoração. E o primeiro caso de fatoração é fatoração por colocação em evidência. Como eu tenho X aqui e X aqui, ou seja, nos dois termos aparecem o X, vou colocar X em evidência. Ao colocar X em evidência, vamos dividir o primeiro termo e o segundo termo pelo X. Ao dividir 2X quadrado pelo X, obtemos quem? X. Ao dividir 4X por X, obtemos quem? 4. Quando chega aí, nós temos um produto que é igual a zero. Se nós temos um produto que é igual a zero, ou o primeiro fator vai ser zero, ou seja, X igual a zero, ou o segundo fator que é 2X menos 4 igual a zero. O primeiro fator, já encontramos a solução, X a zero. Agora, o segundo, 2X menos 4 igual a zero. Como resolver isso aí? Agora, nós vamos ver e observamos que ali está sendo mostrada uma equação do primeiro grau. E essa equação do primeiro grau, vamos isolar quem? X. Podemos dizer que 2X é igual a 4 e depois, dividindo 4 por 2, obtemos X igual a 2. E aí, nós já temos a solução desse tipo de problema, que é X igual a 2 e X igual a zero. E tem uma propriedade que eu gostaria de mostrar para vocês, essa propriedade, que é a propriedade do produto nulo. Que propriedade é essa, professor? Quando eu tiver a equação do tipo A e B diferentes de zero, essa equação desse tipo aí, ou seja, o nosso terceiro caso, geralmente, nós vamos usar dessa propriedade. A propriedade do produto nulo diz assim, se o produto entre dois números é igual a zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Ok? Para que seja o resultado igual a zero. Ok? Agora, vamos praticar um pouco do que nós conhecemos desse terceiro caso. Vamos colocar aqui a primeira equação da nossa prática, que é 3X² menos 18X igual a zero. Veja que essa equação também aparece os coeficientes A e B e C, aí é zero. Então, vamos resolver essa equação. O A é igual a 3, o B é igual a menos 18 e o C que não aparece dizemos que é zero. Nesse caso aí, se nós observarmos, nós temos também o terceiro caso. E esse terceiro caso, como é que nós resolvemos, professor? Observe que eu tenho alguém ali para colocar em evidência. Alguém que aparece no primeiro termo, que o primeiro termo é 3X², que vocês estão vendo, e o segundo termo é menos 18X. Quem é que aparece no primeiro e no segundo termo? Observando bem, vocês, dá para notar que o X aparece no primeiro e no segundo termo. Então, vamos colocar o X em evidência. Colocando o X em evidência, vamos fazer as nossas divisões. Aí eu trouxe aqui para baixo para vocês verem como fazer com detalhes essas divisões. Primeiro termo é 3X². Então, pegamos o 3X² e dividimos por X. 3X² é a mesma coisa de 3X vezes X. e aí eu posso um X de cima simplificar com um X de baixo e aí vai ficar só quem? O resultado vai ser 3X. Agora, vamos dividir o segundo termo também pelo X. Ao dividir 18X por X, o X é simplificado de cima e de baixo e vai resultar apenas quem? Apenas o 18. Nesse caso aí, eu tenho do primeiro termo eu tirei 3X, do segundo termo eu tirei o menos 18. Então, vai ficar assim, 3X menos 18 entre parênteses e isso tudo igual a zero. Ou seja, essa segunda parte que vocês estão vendo aqui realmente é a mesma da primeira só que de forma fatorada. Quando acontece isso aí, aí nós vamos para a propriedade do produto nulo. Ou seja, só para relembrar eu coloquei aqui, se nós temos um produto que é igual a zero, como é o caso aqui de cima, ou o primeiro é zero ou o segundo é zero. Então, nós vamos fazer isso aqui. Como assim? X vai ser igual a zero ou a outra parte que é um dos fatores que é 3X menos 18 igual a zero. Então, vamos agora resolver essa equação. 3X como era menos 18 passou para o outro lado 18 positivo. Então, X vai ser 18 o 3 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. Então, X vai ser igual a 6. E aí, agora nós temos a solução dessa nossa equação. X igual a 6 ou também X igual a zero. Ok? Foi fácil, né? Mas se você ainda não entendeu, não se preocupe. Nós vamos fazer um outro exemplo aqui para ficar ou tentar que fique mais claro para vocês. Um outro exemplo é o seguinte. Menos X quadrado mais 3X igual a zero. Nesse outro exemplo, também nós podemos constatar que o A é menos 1, o B é 3 e o C é igual a zero. Você pode dizer, professor, você está insistindo muito nesses coeficientes. Gente, eu estou para que você perceba o tipo de equação e você percebendo o tipo de equação você vai ter um tipo de resolução adequada para cada caso. Certo? Então, nós temos aí que A e B são diferentes de zero e C é igual a zero. Nesse caso aí, como o anterior, nós temos X que podemos colocar em evidência. colocando X em evidência, vamos dividir menos X quadrado, que é o primeiro termo, por esse X. Ok? Ao dividir menos X quadrado por X obtemos quem? Menos X. E ao dividir 3X por X obtemos quem? 3. Ok? Então, vamos colocar aqui o que nós obtivemos dessas nossas divisões. E aí, eu tenho novamente um produto que é igual a zero. Que produto é esse? X que multiplica menos X mais 3 igual a zero. Utilizando-se dessa propriedade que nós vimos aqui anteriormente, ou X vai ser igual a zero ou menos X mais 3 igual a zero. Como eu quero o valor de X daquela segunda equação ali, nós vamos pegar o 3 que é positivo e jogarmos para o segundo membro e ele vai ficar como negativo. Então, vai ficar menos X igual a menos 3. Ok? Nesse caso aí, todos os dois estão negativos, mas se você pensar bem, ali, antes do X, subtende que tenha 1. E por ser negativo, subtende que seja menos 1. Então, se dividirmos aqui por menos 1, vai ficar menos 3 dividido por menos 1. Ou seja, como se ele estivesse multiplicando o X, passou para o outro lado dividindo o menos 3. Ao fazer isso, nós vamos obter facilmente que X é igual a 3. Como assim, professor? X é igual a 3? É, porque nós dividimos 3 por 1 que dá 3 e menos por menos dá mais. Ok? Então, aí, já temos a solução dessa nossa equação X igual a 3 ou X igual a 0. Ok? Você ainda não entendeu? Não se preocupe com isso. Vamos colocar um terceiro exemplo ainda para vocês poderem acompanhá-lo. Esse terceiro exemplo, que também é do mesmo tipo, só se você observar bem, ela não está de forma reduzida. Ela mostra aí não está igual a 0, mas nós vamos trazer tudo o que está do segundo membro para o primeiro membro. Só que quando nós trouxemos, lembre-se, eles vão mudar de sinal. Então, trouxemos o menos, o 5X, veio o menos 5X e trouxemos o mais X quadrado para como menos X quadrado. Ah, professor, mas o senhor mudou de lugar. Gente, eu mudei apenas para ficar termos semelhantes, porque eu devo reduzir os termos semelhantes para que eu possa justamente simplificá-los. Como é que nós vamos simplificar isso? 2X quadrado, eu posso operar com menos X quadrado, ok? E também eu posso operar menos 4X com menos 5X, que também são semelhantes. 2X quadrado menos X quadrado dá apenas o quê? X quadrado. E menos 4X com menos 5X dá o quê? menos 9X. Lembre que sinais iguais nós somamos e conservamos. Por isso que eu somei menos 4 com menos 5 para chegar à conclusão que dá menos 9. Agora, eu tenho uma equação do segundo grau de forma o quê? Reduzida. Quando eu chego a esse ponto, eu já posso encontrar os coeficientes. Quem são os coeficientes aqui, ó? A é 1, B é menos 9 e C é 0, porque não aparece. Aparece o que está com X quadrado, aparece o que está com X, mas não aparece o termo independente. Como está assim, ou seja, é do terceiro caso, eu posso resolver como resolvi as anteriores. Como? Eu tenho o X aí que eu posso colocar em evidência. colocando o X em evidência, da mesma forma, vou dividir X quadrado por X, que eu vou obter apenas o X e vou dividir menos 9X por X, que eu obtenho menos 9. Nesse caso aí, eu trago esses valores para cá e novamente eu tenho um produto que é igual a zero. Se eu tenho um produto que é igual a zero, ou o primeiro fator vai ser zero, ou o segundo fator vai ser zero, aplicando a propriedade do produto nulo. Nesse caso, já tenho uma solução que é X igual a zero e vou agora em busca da outra. Se eu tenho X menos 9 é igual a zero, levando esse 9 para o outro lado, eu vou ter que X é igual a 9. E aí, obtemos também a solução dessa nossa equação, ou seja, X igual a zero ou X igual a 9. Certo? Agora, gente, vamos só ver um problemazinho aqui, um probleminha. Você já ouviu falar em geometria espacial? É o estudo da geometria no espaço em que estudamos as figuras que possuem mais de duas dimensões. Essas figuras recebem o nome de sólidos geométricos e são conhecidas como prisma, que aí tem uns exemplos de prisma, cubo, paralelopípedo, pirâmide, cone, cilíndrio, esfera e por aí vai. Nesse caso aqui, para calcular o volume de um paralelopípedo retângulo, vocês vão ver na figura abaixo, devemos multiplicar suas três dimensões. sabe-se que o volume do paralelopípedo, da figura, é 30 metros cúbicos. Aí ele diz aqui, ou ele pergunta, qual o maior coeficiente da equação que representa o volume desse sólido? Ou seja, qual o maior coeficiente da equação que representa o volume? Então, vamos montar essa equação? Como ela já está dando a ideia lá em cima, que diz que devemos multiplicar suas três dimensões, vamos trabalhar nesse sentido, certo? O volume eu chamei de V e vou colocar A vezes B vezes C como sendo as suas dimensões. Largura, altura e comprimento. Então, vamos fazer esse produto? Peguei, ó, 3, que é uma das dimensões, peguei X, que é a altura, e peguei X mais 3, que é o comprimento, ou seja, largura, altura, e comprimento, não importa a ordem que você vai tomar, o importante é que você vai fazer o produto entre elas três. Ao fazer isso, nós vamos agora fazer uma multiplicação para encontrarmos a equação de forma simplificada. Como assim? Eu vou multiplicar o 3X pelo X, você já deve ter visto isso, alguns colegas chamam até de chuveirinho, você deve ter visto isso no oitavo ano, mas é uma multiplicação de um monômio por um polinômio, o que nós vamos fazer aqui. Então, 3X vezes X, depois, 3X vezes 3. 3X vezes X dá 3X ao quadrado, porque no primeiro X se obtende que tem 1 em cima, no segundo X também. Então, por isso que nós dizemos que é 3X ao quadrado. 3X vezes o 3 que está lá na frente, vai dar 3 vezes 3 que dá 9 e só fazemos repetir o X. Aqui, gente, nós já temos o formato de nossa equação do segundo grau de forma o quê? Reduzida. Tendo isso aí, nós já podemos identificar os coeficientes. Que coeficientes são? O A é igual a 3, o B é igual a 9 e o C é igual a 0. Então, nesse caso, dos três coeficientes que estão aparecendo nesta equação, nós vemos que o maior coeficiente é justamente o coeficiente B que mostra que é igual a 9. Deu para entender direitinho o problema? Vamos passar adiante. Você sabia que pedreiro é o profissional que constrói o reveste-muros, paredes, escadas, vigas, lajes, tetos, telhados, chaminés e etc? Em edifícios, é claro, infraestrutura de saneamento e outras obras, geralmente orientadas pelo engenheiro ou pelo mestre de obra. Pedro quer revestir uma parede quadrada de 9 metros quadrados com exatos 400 azulejos. sendo assim, pode-se afirmar que deverá comprar azulejo com medida de lado igual a primeiro, está aí a figura, como se tivesse os azulejozinhos aí na parede. Vamos relacionar algumas medidas aí de acordo com o problema. Eu vou chamar de X a medida do lado desse azulejo. Então, a sua área, a área de cada azulejo que eu não conheço, eu vou chamar de X ao quadrado, porque é X vezes X. Depois, eu vou pegar 400X quadrado. O que é esse 400X quadrado? Representa justamente os 400 azulejos que eu tenho para revestir essa parede. Em seguida, eu tenho 9 metros quadrados, só que, se você olhar as alternativas, estão dadas em centímetros. Então, vamos pegar esses 9 metros ao quadrado e vamos transformar para centímetros quadrados. Se eu tiver 9 metros simples, vocês sabem que a gente transforma para 900 centímetros. Só que, como eu tenho 9 metros quadrados, vai dar 90 mil centímetros quadrados. Ou seja, você multiplica por 100 novamente. Ok? Então, nesse caso, temos os dados do problema. Tomando esses dados como referência, diz que a parede tem 9 metros quadrados e a quantidade de azulejos são quantos? 400. Então, vamos dizer que 400x ao quadrado é igual a esses 9 mil que representam os 9 metros quadrados. Ok? 90 mil, desculpa. Então, nesse caso, eu quero encontrar x quadrado, aí fica x quadrado igual a 90 mil dividido por 400. E quando eu divido, eu encontro x quadrado igual a 25. Ou seja, aqui nós temos o primeiro tipo de equação de segundo grau que a gente viu, que aparece o termo A, o termo C e não aparece P. Então, nesse caso, queremos isolar e encontrar o valor de x. Então, dois números ao quadrado que vai dar 225, que são eles, x igual a 15 ou x igual a menos 15. Lembrando, como estamos tratando de medidas, não pode ser negativa. Então, x vai ser igual a 15. Ok? Então, o que nós podemos ver na aula de hoje foi justamente a parte de solução de equações do segundo grau. E é claro, nessas soluções nós vimos também dois problemas ou três problemas na aula onde nós podemos também resolver através da equação de segundo grau. O que eu deixo como recadinho para vocês no final dessa aula é que nós temos um canal, um canal do YouTube chamado Professor FJ, onde você pode conferir mais um pouco sobre a parte de equação de segundo grau e como sugestão de atividades, eu deixo para vocês no livro que foi adotado pelo município A Conquista da Matemática do nono ano de 2018 na página 90, 91 e 93 você pode conferir como melhor fazer essas atividades ou também os exercícios que lá estão postos. Um abraço do vosso Professor FJ e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula.